Para que eu possa responder a minha colega lá na comunidade do SPARCO, eu vou entrar aqui, ó, no SPARCO, eu entrei, vocês vão perceber, ó, que na Bela Olhar Academy, na minha comunidade, ela fica toda aberta, não tem como você não visualizar o comentário da sua colega, ele fica visível a todas, olha aqui, eu coloquei uma mensagem aqui, ó, 8 do 7 de 2022, bom dia, galerinha, para dúvidas, sempre publique nova mensagem, eu vou entrar aqui nessa publicação, entrei, aqui fica, ó, todos os comentários feitos aqui, inclusive tem aqui, ó, boa tarde, não consigo visualizar os comentários das colegas, não tem como você não visualizar, porque tá aqui, aí eu vou colocar aqui, ó, como você pode responder, se você quiser responder em vídeos, em texto, para responder, você clica aqui, ó, eu tô respondendo a Fátima, cliquei aqui, tá vendo? Eu posso responder em texto ou em áudio o que ela tá falando, mas eu quero escolher uma foto ou vídeo ou um arquivo em PDF, eu posso escolher aqui do meu celular, eu venho aqui, ó, em fotos. Acabei de fazer aqui, ó, acabei de fazer aqui uma foto para provar para ela que não tem como ela não visualizar a resposta das colegas ou qualquer texto ou qualquer imagem que tem aqui. Eu vou carregar essa imagem, que pode ser um vídeo, pode ser um arquivo ou pode ser um texto, texto é só digitar o texto e publicar. E aí, eu envio para ela a imagem, a imagem vai ficar visível aqui para ela quando ela entrar no comentário. Então, não tem como você não visualizar o que seu colega tá colocando aqui, porque tá aqui, ó, tá tudo aqui, ela mostra como se fosse o Instagram ou o Facebook. E aí, ó, eu quero responder essa colega, eu venho aqui, ó, em comentar, aí eu comento aqui com ela, eu venho aqui, eu quero comentar, eu vou comentar aqui a respeito. É simples como uma mídia social. Eu respondi, eu vou aplicar aqui nessa setinha e vou publicar. Ah, eu não quero, eu quero pôr um áudio, eu posso mandar um áudio, eu posso mandar um vídeo, eu posso mandar um arquivo em PDF, eu posso mandar foto. Ou eu posso mandar texto e vou publicar. Saiu aqui, tá publicadinho. Então, toda vez que você vai entrar, ele é como o Instagram, como o Facebook, não tem diferença. Eu quero interagir com uma colega, eu clico na publicação da colega, eu respondo, eu curto, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no Facebook e Instagram. Não tem como você não saber, porque é algo que você já faz todos os dias nas suas mídias sociais. Aqui nada mais é do que uma mídia social, tá? E o Belo Olhar Academy já fica na sua área de Sparkle. A comunidade que você participa, ela fica salva nos seus produtos, aqui na área do Sparkle aplicativo. Então, fica simples de você interagir por aqui. Você vai entrar e vai interagir. Todo dia que você vê uma publicação nova, você pode interagir. Ah, eu não quero. Eu posso copiar link e publicar. Eu posso fazer um áudio e publicar. Eu posso fazer um texto e publicar. Eu posso fazer um vídeo e publicar. Eu posso trazer uma imagem e publicar. Eu sempre vou clicar nesses ícones aqui acima, publique conteúdos. Vou escolher qual ícone que eu quero, porque se eu aplicar aqui, eu vou enviar foto da galeria. Se eu aplicar aqui, eu vou enviar vídeo da galeria. Texto. Ele já abre a caixa de texto para eu fazer texto. Áudio. Eu só seguro o botão, gravo o áudio e publico. Então, na verdade, é bem simples de você utilizar. É como se fosse uma mídia social. É só você ter o costume de mudar aí seus hábitos e começar a utilizar a Belo Olhar Academy como você utiliza o seu próprio Instagram ou seu próprio Facebook. O que é 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 Obrigado.